Bom e nós estamos quase chegando aqui a uma das caixueiras aqui no complexo são muitas caixueiras e você já começa a escutar o barulho delas aí ó. Olha o barulho das caixueiras. E agora vamos chegando a um dos poços aqui que é conhecido como Poço dos Duendes. Estamos chegando aqui para concluir nosso trabalho. Estamos saindo lá da região. Agora nós estamos chegando ao Poço dos Duendes. Aqui é um lugar muito bonito. Olha aí que lugar fascinante. E o que tem de batida aqui dos porcos aqui ó. Não é fácil. Olha que lugar. Olha que água corrente. Eita. Eita. Está aí JP. Você aventurou a ter canal do youtuber né. Então mostra o que tem de bonito. Estamos aqui ainda. Tem aqui uma cabana. É. Olha aqui uma cabana. Então o pessoal se acampa. É. Vamos dar uma mostrada aqui. No acampamento que tem aqui ó. um local de dormir. Tem um fogão. Tem umas trilhas aqui ó. São várias trilhas que tem aqui nesse local. Vamos lá. Vamos lá ao Poço dos Duendes. Chegando aqui no Poço dos Duendes. Vamos ver aqui como é que é. Ah. Olha aí gente. Poço dos Duendes. Estamos chegando. Olha aí. Gente. Estamos chegando aqui agora. Aos Poço dos Duendes. Né. Tem que tomar muito cuidado. Olha aí. Que é um lugar cheio de pedras. Ah. Olha aí. Deixa eu descer aqui que as pernas já não está mais aguentando. Olha que lugar bonito gente. Se quiser fazer uma prainha. Olha. Uma prainha de areia aí. Olha aí gente. Que é uma chuva aí. Que é a natureza. Meu Deus do céu. Deixa eu ir aqui. Mas o Cauã. Cuidado Cauã. É. Olha aí. Olha aí. Não. Isso você está chamando de velho mesmo. É. Olha aqui. Segura aqui. Segura aqui Cauã. E se eu cair você já registra logo. Olha aí. Daí. Olha aí. Olha aí. Toma! Olha aí gente! Cuidado com a onda que aqui é fundo hein! Ae! Pode vim cá lá! Olha gente que lugar! Muito bonito! Deixa agora fazer outra imagem do outro ângulo Enfim! Vem! Vamos! Vai! Vem! 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 Eu vou ver nadar mesmo aqui. Tchau. 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 Olha, eu sou suspeito de falar alguma coisa. Sempre sou suspeito, mas as imagens não mentem. Esse lugar que eu estou aqui é um lugar contemplado para quem vem desfrutar das belezas aqui na região de Barra do Garças. Aqui sim, eu poderia dizer que é a capital do turismo. Venha você, traga sua família para viver um momento agradável aqui em Barra do Garças. Esse lugar aqui, gente, é abençoado por Deus. Um lugar com muitas trilhas, caixueiras. Um lugar exuberante. Quero aqui agradecer a vocês que estão acompanhando o JP do Araguaia aqui nas redes sociais, no canal do YouTube. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal do JP do Araguaia. Clique no sininho para estar recebendo novos vídeos. Assim que o JP postar um vídeo, já vai ser notificado você aí, se você quiser assistir e compartilhe. Deixe um like, um joinha e deixe seus comentários que eu terei o prazer de responder cada um de vocês. Valeu, gente! É o JP que filma, vocês que assistem. Fique ligado que tem muito mais. Fique ligado.